e aí pessoal beleza aqui meu projeto agora meu novo projeto a gente vai colocar aqui nosso computadores em rede né para um pequeno projeto que eu vou fazer esse é o primeiro computador que eu achei no lixo comprei algumas peças para tentar salvar ele já tá salvo é um Core 2 Duo e esse aqui é bom porque ele tem esse Core 2 Duo essa placa mãe aguenta 8 de ram memória DDR2 800 megahertz então são quatro slots aí não sei se você tá vendo cada um com 2 giga de ram processador dual core vai servir para meu trabalho aqui que eu tô fazendo em rede vou mostrar para você depois como é que ficou esse aqui é um outro computador montado já aqui algumas peças eu tive que comprar outras eu achei aí no lixão ficou com o seguinte quatro de ram Core 2 Duo é um dinossaurozão mas dá para fazer aqui para a gente colocar em rede já tá funcionando direitinho só colocar o HD e botar o bicho para funcionar e esse daqui também é um outro Core 2 Duo que vai servir aí para gente também é um dinossauro aqui um 4 de ram e pode ver que eu até aproveitei aqui ó ainda tá no modo serial nem sata é mas vai servir para o nosso banco aqui que a gente vai fazer um projeto aqui vou tentar imitar aqui meu WhatsApp caseiro vai ser o WhatsApp brasileiro eu vou construir um WhatsApp aqui para o meu povo aqui para gente poder se comunicar como servidor aí eu tive que montar essa potência aqui como servidor para aguentar a porrada é um i5 de terceira geração e ele tem 12 de ram e aqui tá ligado numa internet aqui 500 mega para suportar o projeto que a gente vai fazer e esse é um outro computador que a gente vai colocar em rede para nosso projeto é um feno x6 feno x6 com 8 de ram o feno pessoal é um potente é o computador é um processador dele é muito bom e no tempo que lançou aqui o feno foi show e aqui eu tô usando aqui de novo um outro esse aqui pessoal é um core guard uma placazinha bem fraquinha aqui só para aguentar um vídeo nosso teste para o nosso projeto e assim nós temos um total um dois três veja que eu modifiquei o cúlio para aguentar o serviço que a gente vai fazer aqui quatro cinco seis sete computadores montado aqui com sucata para o nosso projeto aqui que é fazer o meu WhatsApp caseiro aonde só os meus chegados vão poder compartilhar esse projeto que eu estou fazendo aqui um abraço para vocês